Música Um pouco de desordem, Música Guilherme Música 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 Que tal Que o barco a cor Minha alma que chora A hora que está tendo o fim, E o que eu quero cantar com o meu dia, O lugar que eu quero cantar, Quero dar aquela vida do dia, Que eu quero cantar. A hora que está tendo o fim, A hora que está tendo o fim, E quero cantar, Com a tristeza, Com que eu quero cantar, Que eu quero cantar, E o que eu quero cantar, E aquela vida do meu dia, Deixando meu coração a sua moradia Algo que a gente se vierá Aquela vida de alegria Quero que eu vou 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 Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cheia de flor, de amor e saudade Terra que é forte, super luz E deixa o combate, Peles picário E outras vezes tem amor Ha la la la, la 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 La, la la jala la La, la 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 La, la 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 La, la 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 La, la 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 La, la la, la La, la 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 Tchau, tchau.